Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó, doceiro da terra, olha só, as estrias são bem chatas, não é verdade? Incomodam hoje não só as mulheres, mas os homens também. Filó, doceiro da terra, é gente, tem muitos homens que hoje tem estria também. Tem criança, adolescente que tem até estria de crescimento. Infelizmente é uma coisa bem desagradável, mas que é real. Mas e aí, Filó? E aí que as estrias novas são muito fáceis de tratar, aquelas avermelhadas. Por que as velhas não, Filó? Eu não sei o porquê, gente. Isso vocês têm que perguntar para o seu dermatologista de confiança, porque as estrias velhas realmente é muito difícil. Tanto é que hoje tem camuflagem de estria, né? Que a pessoa tinge a estria da cor da sua pele. Porque realmente eu nunca ouvi falar em um tratamento que acabasse com estrias velhas. Agora, estrias novas tem jeito sim. E se você acudi-las muito rápido, a pele volta, é regenerada, é restaurada. E você dá adeus àquelas estrias que tanto te perturba. E hoje eu tenho uma receita maravilhosa que você vai amar. Mas antes, deixa o gostei, se inscreva nesse canal, compartilhe com familiares e amigos. Porque aqui no Coisas de Filó a gente é muito feliz. Quando se inscrever, já ative o sininho para o YouTube não deixar de mandar os meus vídeos todos os dias para você. Mas para ele te mandar, você precisa estar inscrito e o sininho precisa estar ativado. Combinado? Então, ó, já deixa like porque o vídeo está topíssimo. Olha só, são duas combinações maravilhosas que vai hidratar a sua pele profundamente. Fazendo assim a reconstituição dela, certo? Porque ou a estria é uma pele rompida. Então você vai precisar aí na sua casa de Vick Vaporub. E eu já vou te dizer dois ingredientes maravilhosos que vai ser uma junção, um conjunto perfeito para acabar com essas estrias. Filó, como que eu vou fazer? Você passa duas vezes ao dia, todos os dias. Se forem estrias novas, tem jeito sim. Tem pessoas que falam para mim, Ai, Filó, eu tenho estrias velhas que você tem receita que você passou e que deram super certo e sumiu. Beleza, mas que eu saiba que eu já vi estria velha, não tem jeito. Mas se você conseguiu sempre, eu sou daquela, como se diz, eu daquele pensamento positivo. Sempre vale a pena tentar, não é verdade? Não se esqueça de fazer um teste alérgico antes. Então você vai pegar aí um recipiente de vidro, certo? Você vai pegar uma colher de café do Vick Vaporub. Ó, uma colher de café. Aí eu vou pôr aqui no recipiente de vidro. Então eu peguei uma colher de café do Vick Vaporub. Você vai pegar uma colher de café também. Hum, esse é outro ingrediente que vai hidratar a sua pele profundamente. Da vaselina. Filó, onde eu encontro esses produtos? Em farmácias, lojas de cosméticos também, né? Tem algumas que tem. Enfim, então você pega uma colher também de café da vaselina, certo? Pegou uma colher de café da vaselina, colocou aqui. Olha só o que você vai precisar também. Que tem gente que acabou com as estrias só com óleo de cozinha. Esse olhinho aí que você tem em casa, mesmo que tu faz a sua comidinha, você vai pegar e vai colocar uma colher de sopa. Deixa eu pôr aqui. Uma colher de sopa, tá dando pra vocês verem aí. Então nessa mistura, ó, de um ladinho está a vaselina e do outro o Vick Vaporub. Você vai pôr esse olhinho e vai misturar bem. Você vai lavar a área que tem estria e você vai pegar essa mistura super simples e fácil de fazer. Eu já vou te mostrar como que ela ficou. Olha só, dissolve ela bem, mistura bem esses três ingredientes. Olha só como que ficou. Ai, Filó, mas eu tenho uma área enorme de estria. Faz duas medidas dessa receita. Dobra a receita. Ai, Filó, eu tenho bem pouquinho. Diminui a receita. Então é aonde aí você passar. Ai, você tiver o tamanho de estrias, né, ou o tamanho de... Tem muito na barriga inteira, tem muito no bumbum, aumenta a receita ou diminui. Ai, você vai passar assim na sua pele, fazendo movimentos circulares. Olha, com muito carinho, gente. Filó, quantas vezes? Duas vezes no dia você vai passar. Você vai fazer todos os dias até atingir o resultado que você tanto deseja. Lembrando que é importante você fazer a quantidade que você vai usar no dia, tá? E na hora. É muito importante. Se você for fazer e sobrou, você pode usar a mesma quantidade só no dia, tá? No outro dia você tem que fazer um novo. Então vê aí certinha a quantidade que você vai precisar. O tanto de estria que você tem é o tanto que você vai precisar, né? E você passou assim fazendo movimentos circulares e deixa só isso. Mais nada, Filó, mais nada. Não se esqueça de fazer um teste alérgico antes. É muito importante, tá? Porque tem pessoas que têm alergia. E também não se esqueça de deixar aquele gostei, se inscrever no canal. Não se esqueça de compartilhar naquele grupo de mulheres que você tem do WhatsApp. Porque é sempre muito bom ajudar a família, as amigas, né, os amigos, enfim. E compartilhe também nos outros grupos que têm homens, porque existe muito, hoje em dia, homens, muitos homens com estria, porque me pedem ajuda também. Não se esqueça de me dizer aqui nos comentários se você tem estria nova, se você tem estria velha, há quanto tempo. Lembre no vídeo tudo que eu falei sobre estria velha, estria nova. E é só usar a receita. Não se esqueça também de dizer de qual cidade você é, país, estado, que eu sempre quero te conhecer melhor. Olha só, um cheiro da filó. Ah, você quer saber do meu Instagram? Está coisas de filó oficial? É só você correr lá, porque a gente se diverte demais. Quem não me segue no Instagram está perdendo coisas de filó oficial. E na minha página no Facebook também, coisas de filó. A gente também se diverte muito. Um cheiro da filó. Eu amo vocês demais da conta. E bora compartilhar, porque o vídeo está topíssimo. Bye! Bye!